Clique no primeiro comentário fixado desse vídeo e ative o código do Romanova Gamer na loja da PUBG. Isso me ajudaria muito, beleza? Então, fiquem com o vídeo. Caralho, ninguém caiu aqui? Como assim? Ah não, caiu um doidão aqui também. Caralho, eu não tenho um. Caralho, eu não tenho um. Caralho, o cara ali? Caralho, o cara paradão ali, eu não vi que maluco. Que loucura, cara. Caralho, o maluco parado, igual um poste, maluco, camuflado. O maluco camufladão, mané. Cara, não vi ninguém cair aqui, moleque. Tá mó pagodão aqui. Que legal de jogar, mas porra é foda aí, maluco. Fica muito duro, mano. Essa minha, ela tá muito melhor que a mini, cara. Porra. Ela tá batendo firme nos caras. Caralho, o cara tem mira pra caraca, maluco. Que isso, jogador? Morra, quanta mira. Caralho, o cara é foda aqui, filho. Caralho, o cara é foda aqui, filho. Caralho, muita gente. Tem cara pra cá agora também, mano. Nossa, porra é que eu tinha me matado. Corta aí, você vai de mim esse puto, cara. Tô chegando às minhas costas. Ô, maluco, que tiro foi esse aí, bizarro, mim? E tirei esse, esse cara de mim, cara. Tchau, meu Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Caralho, tomou de novo, não morreu, mano Esse ping é sinistro, bro É malado, estamos limpando a cidade, cara Limpando a cidade Ah, o cara destruiu a roda, que comédia, mano Opa Esse daqui é blindado, tá, chat? Não pega não, tá? Pô, eu acho que é blindado, né? Pô, agora fica a minha dúvida É, é blindado sim, mano É blindado sim, mano Faz a dancinha mesmo, comédia Faz a dancinha mesmo Cai na trap do, 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 do carioca aqui Se eu estivesse mais próximo da janelinha Eu acho que ele tinha conhecido Jesus, hein? Olha a dancinha, mané Tu se aguenta, gringo Tu se aguenta Olha o bracinho dele, olha o bracinho dele Tortinho Ficou tortinho, maluco O cara podia ter jogado a, a, a blue zone em mim E não jogou Muito birico O kit Preciso de munição Olha lá Como planejado, tá vendo? Fechou lá Saiu dali Vou torcer que faça um, um, um shift pra cá Mas se passa aqui, vai ser, vai ser Vai ser merendado, hein? Estourou o pneu Não dá pra eu sair por aqui E... São um, dois, três published vou ficar com maldade que eu tenho que ir naquele carro lá no fundo uma porra, não confio não cara, tá arriscado de ir lá e tomar uma bala estragar minha gameplay mas a gente vai que nós é inconsequente a gente precisa de um carro vai fechar no aberto, a gente não tem carro caralho, por que eu fiz isso? caralho, tá vendo? eu sabia que podia dar ruim, cara eu não usei o smoke pra não fazer muita atenção, né? caralho, ganho o muro rápido ganho o muro rápido ganho o muro rápido ganho o muro rápido Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Hum, o cara colando aqui. Vamos lá. Ai, que... Ah, descapa nele ainda, cara. Nossa, nossa! Nossa!